Vicente, estou aqui na casa do meu amigo Samuel Vou dar uma filmadinha aqui nas aves dele Pra vocês estarem apreciando Aqui tem os canários Filhotinho ali Aqui tem mais alguns canários É o Five Fence O Five Fence é um canário com o corpo grande e a cabeça pequenininha Tenho aqui o Lanca O Lanca é um canário gigante Aqui tem um casal de Tarim Tarim é o pintacilvo venezuelano Ele é um pintacilvo vermelho Tem mais uma peça aqui Vou chamar um pouquinho mais de longe Porque eles não gostam muito da cana Vou tentar aqui aproximar Outro casal aqui Tarim Aqui tem as calopsitas São mais noces Branca Reverso Esse canário aqui é um F2 Ele é filho de um Filho de Tarim Ou seja O pai dele deveria ser híbrido Pela lógica Mas em cada Diz que em cada 10 Um nasce fértil E o pai dele foi um desses Esse aqui é um F2 Quem conhece aí sabe do que eu estou falando Esse aqui é o F1 Tarim Outro F1 Tarim também Uma fêmea aqui Aqui tem uma quantidade maior nos gaiolão Porque são filhotes desse ano Aí tem que colocar assim juntos Para poder eles irem definindo Aí estão tudo bem cuidados Todo mundo Isso aqui não é judiação não Está tudo normal Os criadores fazem isso E é uma forma deles Estarem se desenvolvendo O gaiolão Faz com que eles Desenvolvam melhor Mais outra turma aqui São os risados Risados do norte Tem bastante também Tem lanka Que tem rossô Japonês Tem o racinha O menor de todos É o racinha Tem mais um tarim Com uma belga Roda a turminha aqui Essa aqui é uma filhotalhada Desse ano também Com os pais Aqui é um rossô Ali é o five fence Deixa eu ver se ele para aqui Vocês veem que exótico aqui é esse pássaro Cabecinha pequena Legal Muito bem amigos Mais uma das minhas filmagens aqui Espero que os amigos gostem Aqui são as plantas Do meu amigo Samuel Continuando aqui a filmagem Ele também gosta de Pássaros Gosta de Abelhas Que abelhas é essa aqui São? É a mirim Mirim, né? Isso Deixa eu ver se vocês conseguem ver ela aqui Essa é a abelha mirim Mais algumas plantas aqui E essa aqui, Samuel? Ah, já está aí, né? Essa aqui já está aí A abelhinha já está aí Ela voando aqui Perto da máquina Essa é a mirim também, né? Mirim guassu amarelo Mirim guassu amarela Aqui Ela é muito chique E aquelas ali, Samuel? Mandassaya Mandassaya Da família das mirim Bora, chega alguém aí O pessoal vê Aí, ó, chegou Vem mais uma ali Casinha dela aqui Casinha dela aqui Essa aqui da irmã da saia? Também Legal Pois é, meu amigo Samuel aqui Basta de abelhas também Estão trabalhando bastante Toda hora estão, ó, entrando e saindo E estão trazendo bastante pólen Samuel, ela saiu com um pouco de Uma bola aí É o lixo? Ah, olha aí Ela entra com pólen nas pernas E sai com uma bolinha na boca O menino diz que é o lixo Que interessante, né? Vamos ver aqui, ó Aqui na frente tem Mais plantas O jardim do Samuel Bastante plantas E Mais Tem um noni aqui Legal Tem algumas flores do deserto também Tá uma florzinha aqui Muito bonita Dá um close nela aqui Muito bem, amigos É isso aí Como eu prometi pra vocês Cada casa de amigo meu Algum lugar que eu for E achar interessante Eu vou estar filmando E postando aí pra vocês, tá? Pra vocês apreciarem Desculpa aí aos amigos Por não responder Alguns dos comentários Mas Eu leio todos Fico muito grato Tá? Fico muito satisfeito mesmo Agradeço de coração A cada um de vocês Tá bem? Continue postando Comentários aí Me faz muito feliz Tá? Então Muito obrigado E até o próximo vídeo